E aí pessoal, bom dia, bom dia, um abraço, bom dia, um abraço pra todo mundo Continuando a saga do seu madeiro aqui, de trabalhar no vermelho Bora mostrar pra vocês aqui um pedacinho da subida da Serra de Curitiba Antes disso, vou mostrar aqui o tamanho do carrão De transportar valores aqui da ProSegur Olha só esse amarelo aí, ó De trenzão, 30 metros Cavalinho blindado Não sei nem que cavalinho é esse Deu pra ver, vou ver se eu vejo o emblema dele agora ali Vou falar pra vocês Eu sei que é blindadão, cavalinho aí, ó Quarto eixo É um Mercedes Um Mercedes pelo Paralama aqui, traçado Blindadão Então pessoal Como eu já falei pra vocês, foi ficando seis dias lá no Coronel Murda pra carregar a carga que eu vim Aí como a gente trabalha na comissão, esses seis dias fica tudo no Preju Sem ganhar nada, só gastando Cheguei lá em São Paulo e vim de carregar de volta pra ganhar alguma coisa pra Pra recuperar o Preju Pra recuperar o Preju Um rodotrenço, um rodotrenço completo e mais um missil E mais Três companheiros de carona E o Tirafolga Beleza Viemos de lá pra cá, cheguei ali, larguei as As carretas ali Aí segunda-feira tinha um servicinho pra fazer nesse caminhão E acabar que ainda deu tempo de tudo isso, de toda a unidade De dar uma fugidinha lá em Uruçanga pra ver os filhos e os netos e a mãe e o irmão E o irmão também, para ver o povo, mas tudo nas carreiras, tudo nas carreiras porque eu não tava passeio, eu tava a serviço Então foi só uma fugidinha mesmo Aí ontem vim pra Tubarão ali e terminei o que tinha que fazer e quando foi de tarde liberaram eu pra mim voltar pra São Paulo Agora dessa vez só com o cavalinho então Pra chegar lá e gastar minha carreta e daí sim Começar a fazer algum real, você tá doido Tá pessoal, subindo agora a Serra de Curitiba Uma mostradinha pra vocês aqui como é que é o babado subindo a Serra de Curitiba só de cavalinho Aí vamos subir rápido, não vai nem representar que tá subindo porque é só o cavalinho Mas É a Serra de Curitiba, chuva Chuva a noite inteira, essa chuvinha garoa E agora durante o dia também amanheceu chovendo com essa garoa Só pra contrariar mesmo Dá uma controladinha, dá uma apertadinha agora pra ver se conseguimos chegar na garagem e seguir E Chegar lá ainda tem mais uma zebrinha O que deu ali foi Fui vascular a cabine pra olhar o negócio lá e caiu um fio de perfume Do meu Do porta-treco que tem aqui no meu lado esquerdo Em cima da cabeça minha aqui E perfume, ele nunca se mexeu dali Um monte, ele achou de cair Caiu no parabriso, trincou o parabriso Agora tem que chegar lá em São Paulo e trocar Mais isso também, mais essa Mas já foram abrindo a OS ontem Eles tem aquele símbolo que paga a franquia e eles vêm trocar o parabriso Então, menos mal por isso aí Senão, prejuízo era grande Pensa num perfume de perfume caro Se ele tá doido Perfume estileto Que custa Sessenta e setenta pontos Dependendo do lugar Vai custar na brincadeira E trezentos e poucos pontos Mesmo por seguro Paradinha ali pra tomar café E agora subindo por aqui a fora Torcer pra chegar lá Eles me carregaram a viagem lá pro lado de Fortaleza Primeiro que o frete é bom Um segundo que eu tenho a minha bebezona grandona lá pra visitar Lá no Mossoró que faz tempo que eu não vou lá A última vez que eu fui lá no Mossoró foi pro Manzão ainda Continuar não indo lá desse jeito assim Eu vou ter que organizar uma viagem que for lá perto E pedir folga E deixar o caminhão num posto lá E pedir ônibus lá Essa serra ela é o tempo todo leve Só que ela é meio compridona E quem vem de lá pra cá Se vacilar O freio pensa que é leve E o freio vai esquentando 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 Quando chega na reta final ali Na reta da Petrobras Que fala ali O bicho tá pegando já Passar essa caçambinha aqui Mas tem Agora eles fizeram Umas caixas de brita Umas caixas de brita Que quando O pessoal estiver apertado Joga na caixa de brita Ele para O caminhão para Aí tem Diminuiu bastante Os acidentes grandes Com vítimas Aqui nessa serra Mas até ser feito isso Muita gente perdeu a vida Aqui já Agora é pedagiada A galera do pedágio Que fez essa Essas tal Dessas Essas áreas de escape Eu não sei Eu não olhei direito Quando eu vim Mas eu não sei de certeza Se tem uma Ou se é duas áreas de escape Dessa Aqui com certeza Vocês já subiram essa série Desceram várias vezes Tem muito youtuber Que filma aqui Nessa região E com certeza Vocês passaram aqui Um montão de vez com eles Agora estão passando Uma vez comigo Só de cavalinho Para Para modificar Um catitinho Fui vendo o caminhão Da Sheila Quando eu estava descendo No meu lado esquerdo Mas era um lugar Que não dava de parar Aí eu Eu não conheço ela E Se tivesse ido Num lugar Que dava de parar Tinha Tinha tido Prazer de conhecer E registrar o momento Fazer um lanchinho Para contar o pontinho Com Com Os irmãos Mas não foi Dessa vez Que nós ganhamos O 5 pontinhos Eita Começando a engrossar A chuvinha De novo Encarregado De pinos Acerração É 7h44 Da manhã Já é tarde O tempo ainda está Desse jeito Que vocês estão vendo Aí Pensa com a neblina Por causa Dessa garoa Que está dando O tempo Fica tudo Desse jeito Que essa neblina Ainda bem Que a pista Aqui nessa região Não é Muito escorregadia Não é Normal Naquela região Lá De Corveiro Lá Da C35 Lá É liso Que nem um piaba Aqui o asfalto É mais Craquelento Mais áspero Voltar nela Aí Vai dar 20, 60 Por hora Mais nóis Tá subindo A 50 Então Tão dentro Da lei Ainda Pelo menos Uma vez Nós vamos subir Uma serra Poldando Todo mundo A vingança Será malign Todo mundo Polda Na serra Agora Ela importa Os outros Ali já deu prego Ali o radar De 60 Por hora Os ônibus Quando sobe Sobe toda a vida Assim né Porque eles tem O mesmo motor Que nós Tem o mesmo motor E são leves Carregado Para os passageiros Dá pouco peso 40 pessoas Na média De 70 kg Dá 2.800 kg Mais um pouquinho De bagagem Um pouquinho Depois de duas voltas Dá 5, 6 mil kg Só correntudo E 10 correntudo Também O Bob Esponja Levar no tanque Curitiba 64 quilômetros Só sobe a serra Ando um pouco Já é São José dos Pinhais Também região Tem muito youtuber Filmando Naquela região De Curitiba Na região de Curitiba São Paulo Com certeza Se já andaram Por aquilo ali Tudo ali De carona Mais eles E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, não podia esquecer de mandar um alô ali pro filho do Lucas Pro Lucas, pro filho do Elias, quer dizer Luquinha, um abraço Obrigado aí pra assistir o vídeo do Elinho Obrigadão de coração Teu pai só esqueceu de botar aí da onde vocês são É hora aí ele deixa lá nos comentários lá de que região desse nosso país que vocês é O Lucas tem seis anos O Elinho falou que assiste todos os vídeos nossos, que beleza Tá bom Lucas, um abraço pra ti, fica com Deus Tamo aqui ó, subindo a serra de Curitiba no Paraná Abração extensiva aí pra tua família toda E teu pai e todos os demais Tá bom, um abraço Elias Obrigado por ter feito comentário aí do teu menino Fica com Deus Tá chegando no final já da serra Sobe rapidinho, só de cavalinha assim Fica top Já já nós tá lá em cima da ladeira Aproveitar mandava aluzão também pro Elias, meu amigo Elias Meu amigo Elias lá do Itinga e do Maranhão Recentemente aí foi perdendo o irmão, mas com certeza que eu fui tendo o prazer de conhecer lá no Mato Grosso Com certeza ele tá num lugar lá melhor que nós Pra abraçar o Elias, fica com Deus O Elias lá no, adiuos E adiuos E adiuos E adiuos E adiuos E adiuos E aí Chegando no finalzinho pessoal Serra de Curitiba Joinville ficou lá pra trás Curitiba tá logo ali na frente BR vai sendo a 101 Tempinho daquele jeito Meio dos confuscos O H8 subindo e se arrastando Nas portas de húngaro Então é isso Terminou a serrinha Aqui antigamente era o posto da PRF Aí agora mudaram Ele tá mais lá na frente Era bem pequenininho Fizeram grande lá Grandão Cobertura com tudo Cochique A galera vendendo pinhão aí Na beira da pista Tchau 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 Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Babado ali Ficou bem chique Bem com cobertura Com tudo Olha aí como é que ficou O trem Como diz o mineiro Beleza então Não esquece deixar o joinha Pra nós ficar contente Não esquece deixar o joinha Pra nós ficar contente Vai lá embaixo Deixa os comentários Pra nós ficar mais contente ainda Tá bom pessoal Um abraço pra todo mundo Fica na paz Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau